Com a proposta de atender de forma preferencial casais com hipossuficiência financeira, ou seja, incapazes de custear as despesas relacionadas ao acesso à justiça, o projeto Cidadão promove mais um casamento coletivo. Somente este ano, a ação já atendeu casais em oito municípios do Estado. Assis Brasil, Porto Acre, Acrelândia, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Manoel Urbano e Mancio Lima. Mas agora, chegou a vez da capital. Para este ano, a equipe do projeto Cidadão aqui do Tribunal de Justiça vai disponibilizar 300 vagas. A cerimônia já tem inclusive data marcada para ser realizada. Vai ser no dia 9 de dezembro. Para ter acesso ao projeto, é preciso antes realizar a inscrição. Essa etapa ocorre entre os dias 17 e 21 de outubro, no Fórum Barão do Rio Branco. É preciso ficar atento ao prazo e também à documentação exigida. O noivo solteiro precisa apresentar certidão de nascimento original com provante de endereço RG e CPF. Já quem for divorciado deve apresentar a certidão de casamento original com averbação do divórcio, cópia do processo ou sentença do divórcio, comprovante de endereço RG e CPF. No caso de menor de idade, é preciso ter entre 16 e 18 anos incompletos e apresentar a certidão de nascimento original com provante de endereço e é necessário ainda a presença dos pais portando RG e CPF. Caso o responsável seja falecido, é necessário apresentar certidão de óbito e, em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável. É importante ressaltar que todas as certidões precisam estar atualizadas. O atendimento para a entrega da documentação será das 8 horas da manhã às 2 da tarde, mediante entrega de senha distribuída por ordem de chegada.